Você tá aqui porque quer saber quais são os 10 lugares que um homem gosta de transar e deseja transar com uma mulher, né? Ou passar por essa experiência na vida. Eu vou te contar. Eu vou te contar, mas eu vou te pedir uma coisa antes, tá? Antes de tudo, cada lugar da casa que você vai experienciar, eu quero que você possa abrir sua mente. Porque isso vai fazer com que você entenda mais sobre a mente do homem. Eu tô aqui pra te explicar o que realmente dá tensão pro homem, não o que dá tensão pra mulher. Então, se você pensar como mulher, você não nunca vai entender a mente de um homem. Você tem que pensar como homem, entender o homem pensando como homem, não entender o homem pensando como mulher. Senão você nunca vai entender e vai achar sempre horroroso esse tipo de conteúdo, né? Ai, meu Deus, eu tenho que fazer isso com o homem, não é isso? É o que realmente dá tesão pra você ter o homem na sua mão. Agora, antes de tudo, eu tô aqui há 3 anos dando conteúdo pra cada uma de vocês. Se você tá chegando aqui nova, eu vou te pedir uma coisa, encarecidamente. Se inscreve no canal pra receber mais conteúdos e deixe o seu like. Pra que o YouTube, ele acabe recomendando mais os meus vídeos. Porque assim, chegamos a 2 milhões de inscritas e cada vez mais eu melhoro o conteúdo aqui, funcionários diferentes. Mas pra isso eu preciso de recomendações, né? Então vamos ao vídeo, então? Vamos lá. Primeira coisa, tá? Homens gostam de fetiches e mulheres também. Só que grande parte das mulheres, elas têm fetiches diferentes dos homens. E muitas vezes eles são fantasias, tá? Que ela viu alguém fazer e ela tem curiosidade ou ela assistiu. Normalmente a mulher tem aquelas fantasias de filmes, né? Transar na cachoeira, por exemplo. Transar no avião, né? Enfim, fantasias eróticas que a mulher acostuma, né? A absorver e quer experienciar. O homem ia não. O homem ele gosta de fantasias um pouco mais doidas. Que ligam pra ele o poder, a dominância. E uma das primeiras coisas, os primeiros lugares que o homem gostaria, gosta de transar, não é que ele gosta. Mas se for feito, o homem sente puta tesão, é quando é na casa do sogro. Cara, é casado de sogro. Dá um poder de tipo, a menininha do pai. Inocente, eu tô comendo ela na casa do pai. Muita gente pode falar assim, ah, nossa, mas isso é perigoso, tem que respeitar. Tá? O homem gosta disso. O homem gosta de comer a filhinha do papai na casa dele. Mostrar que tipo, olha só, eu sou o macho daqui. Sabe? Cara, eu não sei te explicar a sensação. Mas é uma puta sensação quando o homem consegue comer a namorada ou a esposa. O problema é que não tá namorando na casa dos pais. Cara, isso dá tesão, tá? Principalmente escondido na casa dos pais. É uma adrenalina muito louca, mas isso dá tesão pro homem. É um dos lugares que o homem gosta de ter a sensação de ter esse poder, de ter pegado e feito a mulher que ele está, ter cometido esse, entre aspas, crime, né? Esse perigo iminente. Porque em algum momento o pai pode pegar, a mãe pode pegar, mas o homem gosta dessa sensação, tá? Outro lugar que o homem gosta, né? Não que o homem gosta, mas é da tesão, é transar na piscina. Sim, o homem gosta de transar na piscina, que são lugares onde parece que ninguém tá vendo, mas ao mesmo tempo os dois estão tendo um momento ali que parece que estão fingindo que está acontecendo tudo normal, mas ao mesmo tempo estão transando. Então o homem gosta dessa sensação de naturalidade, mas putaria dentro de onde vocês estão. Lá fora da piscina tá tudo rodando naturalmente, ninguém percebe, mas vocês estão ali, ó, pau e pau. Essa é a sensação da tesão pro homem. O homem também gosta de... um dos lugares que o homem gosta também de transar é o lugar abandonado. É quando o homem vai com a mulher, andando de repente, sem nenhuma pretensão, com os dois curiosos, olha que lugar abandonado, de repente, pau, a transa começa. Então estar num lugar abandonado dá a sensação de, tipo, coisa diferente, estamos nos aventurando. É uma aventura pro homem e ao mesmo tempo é um lugar que é meio que atípico, ou seja, estou me sujeitando a dar pra você num lugar abandonado. Essa sensação que dá pro homem, sabe? É você se sujeitando a fazer o que ele quer num lugar abandonado. Tipo, tu tá me comendo num lugar abandonado. Essa sensação, sabe? Tipo, de liberdade, ao mesmo tempo, eu estou dando pra ele num lugar que eu não tô acostumada. Ou seja, é um pouco de dominância no ar. Isso dá tesão pro homem. Outro lugar que o homem gosta de transar é no barco. Principalmente lancha, né? Barco, lancha. Por quê? Porque além de estar transando num lugar totalmente diferente, isso dá um ar de poder pro homem, sabe? Olha só, tô num barco, num barco, né, que ele alugou, ou é dele, e tô comendo a mulher ali. Ou seja, dá uma sensação de poder transar com a mulher que está num lugar, num ambiente que ele pode proporcionar. Tudo aquilo que o homem pode proporcionar e faz ela despertar, ativar, né, o libido dela, o apetite sexual, isso dá tesão pro homem também. Esse poder que ele faz gerar um ambiente sexual. O homem adora isso. Quando ele tem um ambiente, ele tá proporcionando algo, e você dá a ele, né, uma experiência ligada a isso, o homem também gosta. E é um dos lugares que o homem também sente tesão e vontade de transar é no barco. Outro lugar, típico, né, é mesa de escritório. A mesa de escritório, por que mesa de escritório? Porque dá um ar muito de filme americano pornô. Ou seja, comer em cima da mesa de escritório. O homem adora isso. Se for do trabalho dela, é melhor ainda. Porque dá a sensação de, tipo, eu estou dominando isso, fiz ela se sujeitar a fazer esse tipo de penalidade, ou tipo de besteira comigo. Eu, por exemplo, já fiz, né, e eu achei muito bom eu ir no trabalho da menina na época e trazer a cola em cima da mesa do chefe dela, né. Isso foi legal pra mim, eu tô dizendo a minha sensação que eu tive. E todo homem que eu falava, ele, cara, não fiz isso ainda, porra, que louco, hein. Pô, que tem vontade de fazer isso. Todos os homens têm vontade de si. Essa questão de sensação de eu fazer algo que é proibido pra ela. Quando é proibido pra mulher, que é uma coisa que ela nunca faria, mas pensou em fazer isso que dá tensão. Outro lugar que é frente do espelho. Homem gosta de ver a cena acontecendo. Por que? O homem é visual. Então, quando ele tá transando na frente do espelho, isso dá tesão pra ele. Então, amiga, vai uma hora ou outra no lugar, ou quando vocês forem viajar, alugue uma casa que tem espelho. Isso vai dar tesão pra ele, porque o homem gosta de se ver transando. Outro lugar, tá, é o carro. Só que não é o carro dele. Não, não é o carro dele, não. É o carro da mulher. O homem gosta da sensação de, como eu disse, estar num lugar que ela não costuma fazer nada com nenhum tipo de homem, mas ele conseguiu fazer ela se submeter a fazer aquilo ali. Isso dá tesão no homem pra caramba. Eu comi ela no carro dela. É tipo um ar de dominância, do macho ter feito a mulher realmente, olha, tu vai me dar, tu vai me comer dentro do meu carro. Ou seja, eu comi no carro dela. Não é no meu carro, é no carro dela. Ou seja, fiz ela fazer algo que ela não tá acostumada a fazer. Esse poder de ter feito a mulher submeter a esse tipo de situação, da tesão pro homem, tá? É tipo, é como uma coisa de, tipo, eu estou num patamar elevado e ela fez algo porque ela, eu fiz ela fazer. Eu despertei isso nela. Eu deixei ela com vontade de dar. Eu fiz ela aceitar. E se eu fiz ela aceitar, é uma coisa muito de poder do homem mesmo, né? De querer ter o poder sexual sobre o outro. Isso, eu tô explicando como funciona a mente do homem, tá? Agora, isso dá tesão pro homem? Muito. Outra coisa, é uma coisa que eu vou falar pra vocês não fazerem, mas também é bom, é que é quando o homem transa no lugar de outra pessoa por vingança. Por exemplo, tá? Vamos supor que ele tá namorando com você e aí, de repente, ele descobriu que tal fulana furou o olho de uma amiga de vocês. A tal fulana roubou o marido ou deu em cima do marido de alguém ali. Por exemplo. Aí vocês ficam putos, né? Porra, deu em cima do marido da nossa amiga. Vamos se vingar dela? Vamos transar na cama dela? Esse tipo de coisa é uma coisa que não é legal. Não é legal se vingar. Mas eu tô explicando que é uma coisa que dá tesão pro homem também. Essa vingancinha do tipo, aquela pessoa fez coisa errada, ela vai pagar. Mas agora vai pagar com a gente transando na cama dela. E essa é uma coisa diferente que dá tesão. Não tô recomendando ninguém a fazer. Mas eu tô explicando que isso dá um puta tesão no homem. O último lugar, não menos importante, em cima do capô do carro. Cara, é uma cena meio erótica pro homem pornô, mas, cara, é muito bom quando a mulher tá, principalmente num lugar aberto, assim, ó, de frente pra praia, ou em um lugar aberto, onde o homem bota a mulher em cima do capô do carro e dá-lhe. Isso fica na memória do homem, tá? Esse tipo de situação. É um filme, é uma imagem meio que de filme, de realmente ação, né? Onde o cara bota a mulher em cima do carro e manda a brasa. Cara, em cima do capô do carro é uma coisa que o homem gosta de fazer. Na tesão, até cria esse ar, essa atmosfera meio que hollywoodiana. Então isso tu pode proporcionar pro homem quando tu quiser. E aí, qual dos fetiches aqui você já experimentou ou você acha que é meio que tipo, não, isso aí eu não experimentaria. Agora, claro, não adianta você ter lugares pra fazer sexo com ele, mas você não desempenhar o melhor na cama. Amiga, olha só. Pra você que esperou o ano todo pra realmente ter resultado, fazer aquele homem te assumir, ele não te assumiu até agora, pra sua sorte, eu vou liberar no dia 22 agora, mais uma vez, presente de final de ano, o meu super combo. O que é o meu super combo? Eu vou dar a oportunidade de você ter os meus três melhores cursos, que é o Manual do Homem na sua mão, onde eu ensino a fazer o homem te assumir e correr atrás de você. Realmente, marcar tesoura da forma certa. O Manual do Puta na Cama, que é o melhor sexo, o melhor sexo não, o melhor conteúdo de sexualidade. Eu ensino a fazer o boquete direito, a sentar direito, ensino quais são os xingamentos que mais loucaçam o homem na cama, como se tornará o número um na vida dele na cama. E eu também, o meu novo livro, que é o Vai ou Racha, que é, sabe aquele homem que você tentou de tudo com ele, nada funcionou pra ele te assumir? Tem uma sacada, que a carta da final explicou como agir com ele no momento do Vai ou Racha pra ele te assumir. Se ele não te assumir, é porque ele não quer nada, só quer curtição. E eu ensino como revelar se o homem realmente tem intenção de namorar você ou não. Pra você ter acesso a esse super combo, né, por um valor especial, você vai ter um, você vai adquirir um curso e vai levar dois junto. E é a última oportunidade, tá? Final de ano. Você precisa se inscrever no link, tá ali na descrição do meu vídeo. Olha nos comentários, eu vou deixar um link. E você vai ser direcionada pra um grupo de WhatsApp. Lá nesse grupo de WhatsApp vai ser liberado o link do dia 22, só no dia 22. E aí quem não adquire no dia 22 não adquire mais. Então clica ali, se inscreve no grupo de WhatsApp pra você fazer parte do super combo. Te espero, tá? Logo mais. Beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho